Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal e hoje nós vamos aprender 10 hinos da harpa, é isso mesmo, 3 acordes, o ritmo simples, simples, simples e assim, essa aula, esse tipo de conteúdo já fiz aqui no meu canal e essa aula tá sendo uma parte 2, tá? Se você não assistiu a primeira parte, vou estar deixando o link aqui no card e também na descrição dessa aula, tá? Então assim, se você já curtiu esse tema, se você já gostou, deixe o seu like, se inscreva nesse canal se você não é inscrito e já ative o sininho pra receber novas aulas, tá? Então bora lá, nós vamos começar já pelo ritmo, tá? Nós vamos tocar 2 pra baixo, 2 pra cima e 2 pra baixo. E como ficaria isso no tempo, Joabson? Ficaria assim, ó, 1, 2, 3 e... Mas calma, que como eu fiz na primeira aula, nós vamos fazer aqui também, tá? De forma simples, de forma bem tranquila pra você conseguir tocar, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó, tocando 2 pra baixo. E vamos repetir esse movimento, tá? Vou contar aqui, olha, 1, 2, 3 e... Vamos lá, mais uma vez. 1, 2, 3 e... E agora nós vamos tocar 2 pra baixo e 2 pra cima. Vai ficar assim, ó, 1, 2, 3 e... Mais uma vez. 1, 2, 3 e... Ó, e repare que quando eu toco pra cima, essas duas batidas, ela é um pouquinho mais rápida. Olha só, 1, 2, 3 e... Mais uma. 1, 2, 3 e... E agora pra finalizar o ritmo, nós vamos tocar 2 pra baixo, 2 pra cima e 2 pra baixo, tá? Então vai ficar assim, ó, 1, 2, 3 e... Mais uma vez. 1, 2, 3 e... E agora você vai treinar isso 2 vezes ou 3 vezes direto, tá? Então vai ficar assim, ó, 1, 2, 3 e... De novo. Mais um. Essa é a melhor forma de você trabalhar o ritmo, tá? Passo a passo, caso você não conheça. Então vamos agora partir pros acordes. Olha só que fácil! Nós vamos tocar o acorde Lá maior, que ele vai ficar com os 3 dedos na mesma casa, a segunda casa, né? O dedo 1 fica na quarta, o dedo 2 vai ficar na terceira e o dedo 3 vai ficar na segunda corda, tá? Vai ficar nesse formato aqui. Temos também um acorde de Ré maior, que ele fica posicionado aqui, olha, com o dedo 1 na segunda casa, na terceira corda. O dedo 2 aqui, olha, na segunda casa também, porém na primeira corda. E o dedo 3, ele fica posicionado aqui, olha, na terceira casa, na segunda corda. E o último acorde nós vamos tocar aqui, olha, o dedo 1 aqui na primeira casa, na terceira corda. O dedo 2 na segunda casa, na quinta corda. E o dedo 3 na segunda casa, na quarta corda. Ok, então tendo em mãos a parte rítmica e os acordes, nós vamos tocar os hinos. Lembrando que eu não vou tocar de forma completa, tá? Eu vou tocar só a primeira parte dos hinos, só para você ter noção de como fica. Então nós vamos começar com o Vem Sear. Vamos lá? 1, 2, 3... Cristo já nos preparou, Ré, o manja que nos comprou, Mi, e agora nos convida, agora o Lá, Sear. Com celeste alma, Ré, que de graça Deus te dá, Mi, o faminto tua alma, Lá, Sear. Vem Sear. Vem Sear. Vem Sear. Vem Sear. Ré, mesmo hoje tu te pôr, me saciar. Lá, poucos pães multiplicou, Ré, água em vinho transformou, Mi, em faminto a Jesus. Lá, Vem Sear. O próximo hino é Campeões da Luz. Fica assim, ó. 1, 2, 3... Vem Sear. 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 Lá, 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 Lá. Vem Sear. Olhai para o Cordeiro de Deus é a próxima. Vai ficar assim. 1, 2, 3... Livre de pecado. Vem Sear. Vem Sear. Vem Sear. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. E agora o hino Eu Te Louvo. Vem Comigo. 1, 2, 3... E... Glória a Deus o Ré. Pai eterno. Mi. Pai pujo o Drom. Lá é o Céu. Lá é o Cordeiro de Deus. Eu Te Louvo. Eu Te Louvo. Oh, Jesus, me salvador. Lá. Dá-lhe glórias ao Reino. Mi. Pois eu sangue palpilado. Lá é o Cordeiro de Deus. O hino Fala, Fala, Senhor vai ficar assim. 1, 2, 3... Fala, Fala, Senhor. Mi. Nesta hora. Ré. Me ansioso Te Quê lá. Ouvir. Ré. Eu falava no Lá. Ele está lá. Mi. E mais sábio me faz lá. Ouvir. Ouvir. Ó, bendito. Ouvir. Seu nome eterno. E tu falas a quem vai escutar. É. De saúde. E por lá. E de alegria. E paz lá. E de nada. E agora a pausa para um recadinho bem importante. Se você quiser continuar evoluindo. Continuar desenvolvendo o seu instrumento. Já está disponível o link abaixo aqui. Para você adquirir esse e-book. O e-book de 120 cifras sem pestana. É isso mesmo, tá? 120 cifras sem pestanas. E olha só. O e-book ele vem com a cifra. Já tem o formato aqui dos acordes. E também tem a batida específica, tá? Então se você quiser adquirir. Continuar evoluindo. Continuar desenvolvendo. O link está abaixo. Agora o hino. Há um canto novo. Vai ficar assim. Um. Dois. Três. E. Há um canto. No ré. No meu ser. E. É a voz do velar. Jesus. Que me chama. Vem ré. Vem ré. Vem ré. Vem ré. Vem ré. Três. Nome sem lá igual. Enche o sol, repondre-me De prazer semelar-te-ar Firme nas promessas de Jesus é o próximo hino Lembrando que nesse hino tem um detalhe que você pode parar No finalzinho do refrão, você pode tocar Aí você dá essa pausa E quando voltar, sim, firme Aí na palavra firme, você vai tocar o acorde de mi maior Finalizando com lá Mas eu vou tocar aqui agora, você vai ver que é bem simples Um, dois, três e Firme nas promessas do meu Salvador É, cantarei louvores Firme ao meu Criado Fico na dispensação do seu amor Firme, firme nas promessas lá de Jesus Fico na dispensação do meu Criado 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 E agora, nessa última música, nós vamos fazer o mesmo movimento Onde tiver acorde rápido, nós vamos tocar duas para baixo Lembrando que eu vou estar deixando sempre a cifra Então, observa na cifra e observa aqui na minha mão direita Então, vamos lá Um, dois, três e... Minha vida esteja sim Me consala a ti, Senhor Possa sempre é tudo por mim Minha vida, toma para ser Senhor Boa para sempre sim Então é isso, pessoal Espero que você tenha gostado Que você tenha curtido Que você tenha aprendido bastante Se você gostou, já deixa o seu like Não deixe de se inscrever nesse canal Se você não é inscrito Ative as notificações Para receber toda a aula nova E é isso aí Te agradeço por ter assistido até aqui Até a próxima aula Tchau, tchau Tchau, tchau